Está ok? Está ok. Então vamos aqui consertar essa panela aqui, ó. Certo? Uma coisa aqui mais embaixo, para vocês poderem ver mais legal. Acho que dá para vocês verem aí, não é? Bom, aqui nós temos essa panela, gente. Tem um crime aqui. Esse vai ser o tema desse título aí, está certo? Eu ia mostrar um ventilador, mas vocês devem estar com o saco cheio de ventilador, né gente? É porque agora é só dar ventilador. A hora que chegar no calor, no frio, tem que tirar o fino, né? Estou tirando aqui, ó. Fino não, o peso. Tem que tirar o peso do fino. Beleza? Então, aí depois acaba o ventilador, começa aquecedor, né? É diferente. Aí começa a pegar produto só do que usa no frio. Beleza? Bom, então aqui nós temos uma tampa bem velha, né? Bem suja e tal. Aí serve. É falta de tempo mesmo. Não é? E a válvula, aí está o crime. Beleza? Olha o crime, ó. Está vendo? Tem um parafuso aqui, ó. Aonde nunca... Não se encontra no momento. É sobre o quê? Então, liga mais tarde aí, tá bom? Porque agora eu estou ocupado aqui. Aqui está, né? É sempre assim. Olha, está até saindo com a mão o parafuso, ó. Não é parafuso não, ele já está rodando solto. A válvula está totalmente solta. Está vendo? Colocar um parafuso. Está certo? Esse parafuso aqui é crime. Não pode fazer isso, porque essa válvula é feita para estourar. Dessa forma que fizeram aqui, essa gambiarra aqui não estoura. Isso que estoura fogão, estoura teto também, né? Explode para cima, estourando o teto. Explode para baixo, estourando o fogão. Então, se tiver pessoas perto, vai acidentar as pessoas também que estiverem perto. Porque ele explode. Isso é crime. Tá bom, gente? Não pode pôr parafuso, não pode pôr parafuso, não pode pôr parafuso, não pode pôr rebite. Está certo? Eu conserto aqui, mas vocês procuram ver aí, que tem aí no meu canal, como que eu conserto a válvula. Mas, geralmente, eu troco, não é? Beleza? Bom, então nós temos que tirar essa válvula aqui e temos que desamassar a válvula. Vai demorar um pouquinho, gente. Parece que é fácil, mas não é não. E é cansativo também. Ó, tá vendo? Ela está estourada. Ó. Totalmente com o barrigo aqui, tá vendo? Estourada. Beleza? A boca dela também não está tão ruim a boca, mas ela está aberta também. Então, temos que arrumar a boca, o fundo e a tampa. Vamos colocar aqui. De maneira que vocês vão ver aqui, ó. Lógico que não vai pegar pressão, mas é assim que eu testo. Nada. Claro que nada. A válvula, além de estar solta, está tudo vazando, né? Beleza? Então, é, vamos começar com o mais difícil. Eu vou tirar essa válvula aqui, certo? Deixa eu ver aqui, achar o que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para tirar. Dá o teu like positivo, escreve com nós, que estamos todos juntos. Centro, gente. Não esqueça. Então, tudo, tudo, a dor. Não, a Cosmestre. Beleza? A Cosmestre não consegue. Deixa eu ver aqui. Aqui já deu. Agora eu preciso de uma para cá. Vou prender ali na morsa, gente. Vou tirar tudo na morsa para ser mais rápido, certo? Aqui, ó. E aí vocês podem ver lá no fundo. Então, tudo isso. Dá uma olhadinha no fundo do Macau. E com essa, se inscreva. Dá o gostei, não é? Estamos juntos.